Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do mundo. OneFootball te deixa totalmente atualizado com todas as notícias do futebol mundial, Copa do Mundo, Libertadores, Brasileirão, futebol europeu e muito mais. Disponível para Android e iOS, link na descrição. E amanhã tem Fla-Flu no Mané Garrincha, em Brasília. O Fluminense desembarcou ontem à noite e foi bem recebido pela torcida na capital federal. O time vai treinar agora à tarde, está cheio de desfalques, viu? O atacante Marcos Júnior e o lateral Léo se machucaram no último jogo. O centroavante Pedro já tinha se machucado na partida anterior. Ele é um dos destaques da boa fase do Flamengo. Corrida do Potker, o Potker tenta chegar na frente para dar um corte em cima do Léo Duarte, melhor para o zagueiro do Flamengo. Uma sequência como titular, as vitórias estão acontecendo, o time não está tomando gol. Assim como o Flamengo, Léo Duarte vive um ótimo momento. Mas para chegar até aqui, o zagueiro de 21 anos precisou sentir na pele as dificuldades do futebol. Cheguei em casa, às vezes até chorar, porque a gente acha que o nosso sonho não vai para frente, que vamos ficar ali atolados. Léo era o capitão do Flamengo que venceu a Copa São Paulo em 2016. Ao lado de nomes como Lucas Paquetá e Felipe Vizeu, o zagueiro recebia elogios. Mas o sucesso na base não garantiu a tão sonhada chance no profissional. A gente quando está na base, acha só porque está bem, está jogando, vai chegando o profissional e vai voar. Não é assim, a diferença física e técnica também é muito grande. Para superar isso, o Léo fez um trabalho especial com a fisiologia e a preparação física do Flamengo. E deu resultado. Consegui ganhar 5 quilos de massa muscular, isso me ajudou bastante para poder estar bem hoje. Mesmo com esse trabalho especial e 5 quilos mais forte, o Léo Duarte conseguiu manter a sua principal característica e maior qualidade desde os tempos da base, a velocidade. O zagueiro é o terceiro jogador mais rápido de todo o elenco do Flamengo. Na corrida ele chega a 34 km por hora. Só perde para o colombiano Berril e o atacante Thiago Santos. Foi uma surpresa para mim porque para um zagueiro é um número expressivo. Rápido, forte, esse é o Léo Duarte que sonha com o futuro. A gente sabe da dificuldade que foi para chegar até aqui, só eu e minha família sabem que a gente passou. Daqui para frente seja só alegria. O Flamengo apresentou hoje mais cedo o novo técnico de basquete do clube. É o Gustavo De Conte, o Gustavinho, e ele conheceu a sede da Gávea no Rio, visitou a sala de troféus, a gente está vendo aí imagens dele. Atual campeão do NBB com o paulistano, o Gustavinho tem 38 anos e assinou por duas temporadas. Música